Música Meu nome é Josenice, sou assistente social, coordenadora do albergue noturno e hoje nós estamos aqui em parceria, Prefeitura de Santos, com as organizações não governamentais para fazer um trabalho de conscientização para a população em situação de rua. A melhor forma que o munícipe tem a fazer para ajudar a pessoa em situação de rua é vocês ligarem para 153 e acionar a equipe de abordagem, aí a equipe vem, tenta fazer o convencimento daquele indivíduo e vai ser levado para o centro pop e para os acolhimentos. Música Uma boa conversa para fazer um convite especial de parceria entre a Prefeitura e cada Santista. Papo com respeito e sem preconceito, mostrando todos os serviços da cidade para ajudar quem está em situação de rua. Música Às vezes as pessoas acham que dar dinheiro, dar comida, ajuda e nem sempre é isso, né? Eu acho que realmente não é isso. Eles têm que ter algo mais concreto para poder ter um futuro. Música Essa rede existe de atendimento não só da abordagem, mas dos acolhimentos do centro de referência, que é o nosso centro pop, ou seja, o município de Santos é um dos pouquíssimos municípios que possuem uma rede completa de atendimento e o nosso, um dos papéis mais importantes dessa situação é a gente expor essas unidades e socializar isso com todos os munícipes. A gente sabe que esse é um trabalho desafiador, não é um trabalho fácil nem para a política de assistência, nem de saúde, nem de meio ambiente, mas a gente fazendo esse trabalho articulado na cidade e principalmente com o apoio da sociedade civil organizada e dos munícipes, sabendo de tudo o que acontece, para a gente é o caminho que a gente deve trilhar. Música